Cara, horrível entrar aqui, pessoal. E olha como é que é isso. Olha isso. Ai, minha nossa. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada ali, pessoal. Cara, você é louco. Olha aqui, ó. Opa! Opa! E moria, sobrenatural. Fala, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal. Estou aqui em frente ao local, ok? Vim fazer uma filmagem aqui ontem não deu certo, porque a 4K, a GoPro, já era, certo? Vou estar vendo outra câmera aí pra estar comprando. Estava pensando numa Aero Black 10 que eu falei pra vocês, mas eu acredito que pode ser outra câmera, certo? Enfim, estou gravando aqui com a 4K, que o microfone dela tem alguns defeitos aí. Mexeu no fio, estrala. Eu espero que isso não aconteça aqui na filmagem, porque senão vai ficar muito complicado essa filmagem. E o lugar é hiper mega pancada, ok? E eu espero que saia tudo bem aqui a filmagem com essa câmera. Ok, pessoal? É isso. Vou estar gravando aqui. Pra quem está chegando no canal, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou inverter a lanterna aqui agora, tá, pessoal? Do lado de fora, essa outra lanterna aqui. Ela tem mais claridade, vocês vão ter uma visão melhor aqui do lugar pelo lado de fora, ok? A gente ainda viu uma porta ali, foi lacrado, certo? Estou me aproximando aqui da frente do local, onde eu sempre fiz abertura aqui. Cara, esse lugar aqui é bizarro, é sinistro, pessoal. Sem dúvida, um lugar bizarro. O mato aqui parece que está mais alto, aqui ao redor dela, desta casa, certo? O lugar é assombrado, como eu já constatei em algumas filmagens minhas, certo? Pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui a casa, mas eu preciso ir olhando pro chão aqui já. Então eu vou olhando aqui assim, ó, dessa forma e filmando aqui pra vocês. Espero que esteja pegando legal aí, porque eu preciso olhar pro chão aqui e ir à frente. Pra frente. Pra me angular essa lanterna aqui, ó, pra clarear um pouco mais lá pra vocês, já é difícil segurar no queixo a lanterna e puxar com a mão ela pra frente. Cara, já tiveram manifestações aqui nesses lugares e até aparições aqui no local, certo? Sem dúvida, é um lugar bizarro. Desperto do chão. Aqui, pessoal. Pra quem recorda, eu já entrei aqui nessa parte, certo? Aonde foi difícil pra caramba ter passado ali por aquele buraco ali, ó. Pra estar indo lá dentro, eu entrei ali dentro. Cara, cê é louco. O lugar aqui é sinistro, é sinistro, pessoal. Esse porão aqui, ele é bizarro. A casa é bizarra. O lugar é antigo. Isso me arrepia, pessoal. Só de estar contando pra vocês aqui. Como eu tô explicando pra vocês, quem assistiu os vídeos, sabe. Olha como tá alto dessa vez o mato aqui, ó. Próximo. Certo? Fia isso. Vou tá fazendo o seguinte, eu vou estar voltando aqui, entrando no local, certo? E após entrar no local, eu vou estar filmando aqui. Eu vou entrar aqui embaixo de novo, pessoal. Vou tentar uma comunicação aqui. se eu não conseguir nada lá em cima. Mas é isso. Opa, escuta. Cara, essa câmera não pegou e tem barulho de moto pra atrapalhar, cara. Mas houve um barulho ali dentro agora. Deixa eu tentar ser mais rápido aqui. Cara, caiu um bicho. Caiu um bicho dentro do meu olho, cara. Não acredito, mano. São muitos bichinhos, pessoal. Muitos bichinhos que vêm dentro dos olhos, cara. Das lanternas. Deixa eu inverter aqui. Ai, minha nossa. Deixa eu ver como é que tá ficando a claridade pra vocês aí, pessoal. Parece que você tá muito fraco, cara. Essa câmera necessita de uma claridade muito grande. Eu peço licença aqui do local. O problema de usar uma claridade muito grande com essa lanterna aqui, pessoal, é que ela fica reluzindo desse jeito aí. Ok? Deixa eu ver se vai melhorar agora com a outra aqui. Com essa aqui, ó. Acredito que agora dê pra ver aí, correto? Toda vez que eu te vi aqui, eu te vi a sentimento de algo aqui, ó. Nesse local. Opa! Espero que não esteja ficando tão escuro aí pra vocês, tá, pessoal? Dá uma olhada ali, ó. Não é legal ficar pisando aqui não, hein? O chão aqui não é legal, não. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Cara, você é louco. Upa, 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 upa. Ah! Meu nome é Ulisses Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e canos como esse Entre comunicação comigo aqui, eu peço, que há aqui no local Opa! Ai minha nossa, olha isso pessoal, olha isso, olha isso, olha isso, cara Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso Cara, o chão todo treme aqui pessoal Cara, o chão todo treme, a forma amadeirada aqui não é legal Ai minha nossa Escuta, escuta, escuta Parece que tá lá em cima Opa! Ui cara, isso quase confia agora, olha aqui ó, olha aqui ó, isso aqui tá bom, não é legal ficar vendo aqui, vai pessoal, tá aqui mesmo a minha perna já desceu Desceu pra dentro aqui ó, eu já afundei aqui ó, escuta, 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 escuta Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui, se comunique comigo, eu peço Se comunique comigo, eu peço É isso, agora, eu peço agora Cara, que sentimento que tinha algo aqui atrás de mim, pessoal. Cara, o sentimento... Opa! Cara, tá bem próximo agora. Ah, minha nossa! Aproxime-se de mim aqui, eu peço. Escuta. Escuta. Opa! 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 Eu sei que vozes, tá aí me ouvindo. Eu sei que vozes, tá aí sentindo minha presença aqui. Eu sei que vozes, tá aí. Eu sei que vozes, tá aí. Opa! É você que você está fazendo. Vale, você. Deixa eu... Eu sei que as su Instagramada. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Salam, cara. E olha aqui, olha aqui, pra vocês verem. Meu nome é Ulisses Deadline. Eu sei que minha presença desloque espíritos ou discurso de lugares e campos como esse. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Se manifeste aqui, eu peço. Opa, cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha aqui, olha aqui. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, eu sei que tá próxima a mim aqui. Ai, minha nossa. Cara, e dá uma olhada ali, pessoal. Dá uma olhada naquilo. Opa! Ai, minha nossa. Eu tenho que te bur postar. Eu tenho uma olhada ali, pessoal, Harry. Eu tenho que... A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá, olha lá. Olha lá, pessoal, dá uma olhada. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Nossa, olha isso, pessoal. Fica esperto com um pudaco aqui. Apareça aqui pra mim, eu peço. Eu peço a vossa presença aqui no local. Opa. Por que da vossa permanência aqui no local? Entre em comunicação mentalmente comigo, diga algo pra mim. Diga algo para que eu entenda. Opa, 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 opa. 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 Olha a cara do céu, olha isso, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, é impressionante, não é? É impressionante, não é, pessoal? Cara, você louco. Cara, passou algo aqui ao meu lado, pessoal. Passou algo aqui ao meu lado. Opa. 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 Opa, 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 olha isso, 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 olha isso. Ai, que massa. Cara, cadê as violas que estavam aqui? Tinha uma caída aqui e a outra ali. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, dá uma olhada aqui, enrugado, olha isso, enrugado aqui, olha o braço. Cara, tinha algo me olhando ali em cima, pessoal. Tinha algo me olhando ali, cara. Tinha algo me olhando ali em cima, pessoal. Tinha algo ali, ali, ó, bem ali, me olhando ali, ó. Opa, escuta, 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 escuta. Pessoal, dá uma olhada, dá uma olhada nisso, cara Olha isso de arrepiar, pessoal Dá uma olhada, dá uma olhada Olha aqui Dá uma olhada Dá uma olhada, dá uma olhada Dá uma olhada nisso, dá uma olhada Cara, é horrível entrar aqui, pessoal E olha como é que é isso Olha isso Ai, minha nossa, dá uma olhada ali, ó Dá uma olhada ali, pessoal Cara, você é louco Olha aqui, ó Opa, olha aqui, pessoal Dá uma olhada aqui, ó Olha isso, pessoal Cara, você é louco Cara, e tem continuação ali, ó Cara, só de pensar que eu já entrei aqui, pessoal Dá uma olhada aqui, ó Opa, escuta Opa, 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 opa Ai, minha nossa Cara, olha isso Olha isso, pessoal Ai, minha nossa, cara, você é louco Cara, meu corpo tá doente demais, pessoal Olha, 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 olha Olha lá Olha isso Olha ali, ó Olha ali, ó Olha isso, cara Olha isso, pessoal Cara, você é louco Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara, é impressionante, ó É impressionante Eu vou tá finalizando o vídeo aqui, fazendo um retorno Meu corpo tá doendo demais Cê é louco Cara, não é fácil, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobre a Lua Cê é louco Eterno agora está Luzes se apagam Montado em solidão Ó mais leve brisa Dentro do coração Após o pôr do sol O brilho do ar Lágrimas escorrem Nesta solidão Cara de medo Palpito em escuridão Entre um cigarro e outro Lágrimas secam em meu rosto Agora o contato é visto É contato brutal Vozes espirras Os negros a passar Portando olhares Móveis se arrastam A decadência deste lugar Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Móveis se arrastam Móveis se arrastam Obrigado.